Bom dia, meus amigos. A caminho do Palácio Iguaçu. Mais um dia de trabalho. Chegando no Palácio Iguaçu, vamos enfrentar o dia. A primeira tarefa do dia é um despacho com o governador. Todos os dias tenho essa rotina quando o governador está no palácio. Primeiro eu despacho com o governador, os assuntos do dia, e depois subo para a Casa Civil. Dez horas, estou chegando na Casa Civil para começar a atender as audiências. É muita responsabilidade cuidar de um governo que cuida de 11 milhões de paranaenses. O dia a dia da Casa Civil, no exercício da chefia da Casa Civil, é o dia inteiro tomando decisões políticas de grande alcance. Por isso, tem que estar concentrado, com muita responsabilidade para não cometer erros e equívocos. Até que, enfim, chegou o final do dia. Não chego a estar cansado, mas estou apagando as luzes e indo para casa. E ao chegar em casa, tomar um bom banho e depois conversar com meus amigos nas redes sociais. Mas mesmo agora, na hora de ir embora, antes, uma vistoria nas viaturas que serão entregues para reforçar a segurança dos paranaenses. Hoje é só, pessoal. Amanhã tem mais. Um abraço a todos. Um abraço a todos.